Bom, e aí minha gente, olha o cabelo desse convidado aqui. Quem que deu essa ideia desse cabelo? Fui eu. Como você se chama? Rafael. Você já tem namorada? Já. Nossa, mas adorei seu cabelo, viu? Dá um close aí no cabelo dele. Tá fashion demais, nossa! E aí gente, cara aqui no Palácio Europa. Olha que eu te quero comigo, mas sei que eu não tô sentindo você. Se eu me lembrar, se eu me lembrar, me lembrar. Se eu me lembrar, me lembrar. Eu vim ver voltar pra ela, meu amor. Pra você amar, eu tava no chão, porque eu tava achando. E aí gente, cara aqui no chão, porque eu não tô sentindo você. E aí gente, cara aqui no chão. Eu vim ver o cabelo, cabelo. Eu vim ver o cabelo, cabelo. Música 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 Música